A Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou a Priscila Cavalcante e você está na série Beabá para Pregadores. Nós já liberamos aqui no nosso canal duas aulas, são dois vídeos com conteúdos abençoados para edificar o seu ministério de pregação. Vou estar colocando aqui os links dele para que você possa clicar, para que você possa ser alimentado e continuar sendo abençoado com esses vídeos. Deixe bastante like para você ajudar no crescimento do canal e deixe o seu comentário. Você que está se identificado, você que começou aqui juntamente comigo e está continuando e você vai continuar porque ainda esse série não acabou. Hoje eu quero falar sobre na hora de você montar o seu sermão. Eu não quero ser bastante profundo em como você vai montar, mas eu quero dar uma dica muito valiosa. A dica de hoje para você que está fazendo o seu sermão, na hora do seu estudo, tenha sempre pastas para ser o quê? Para organizar a hora do seu estudo. A primeira dica para você é escreva tudo o que você pretende falar. É claro que no vídeo eu falo para você não mostrar todo o seu conhecimento. Na hora o quê? Do seu público. Mas na hora do seu estudo, o seu sermão, tudo aquilo que você pretende falar, pega uma folha de papel e comece a escrever o que você pretende falar. Por quê? Porque além de você estar escrevendo, você vai estar alimentando a sua mente e ali você vai tendo mais segurança. É claro que você não vai levar essa folha na hora da sua pregação, porque muita coisa vai te fazer você ficar uma pessoa confusa. Pastora, quais são os melhores sermão das notações que eu posso estar levando? Tem vários tipos de métodos que pregadores usam na hora da pregação. Tem alguns que levam o quê? O esboço, aonde coloca pontos e coloca as explicações com passagem bíblica. Existem pessoas que preferem o quê? Colocar somente os pontos. Vamos supor, vamos falar sobre José. Eu coloco o primeiro ponto aqui, vou colocar aqui do meu lado para você acompanhar. Amado, José era amado, José era o quê? Obediente e José era fiel. Aqui já está pontos do quê? Daquilo que eu pretendo falar. Amado, por que amado? Eu vou estar lembrando daquilo que eu estudei, porque a Bíblia diz que José era o filho de sua velhice. Quando eu ler a palavra amado, eu já vou lembrar o quê? De Raquel, tá entendendo? Obediente. Por que obediente? Por que José foi obediente? Eu vou lembrar do quê? Da minha folha que eu coloquei tudo aquilo que eu pretendia falar. Obediente, porque os seus irmãos não eram obedientes. E quando eu lembro dos seus irmãos, eu já vou lembrar do quê? De Rubens, de Judá, de Simeão e por aí vai. E fiel, por que ele foi fiel? Eu já vou lembrar ele na casa de Potifar, que José não se deitou com a mulher de Potifar. Eu já vou lembrar que ele foi caluniado. Então, existe muitos pregadores que usam isso. Eu gosto sempre de usar os pontos, porque muita coisa pra mim, assim, de mais de uma folha, eu acabo me perdendo. É claro que... E tem a última forma, que você já tem que ser maduro pra você estar pregando sem o seu sermão. Você já tem que ter uma mente que vem anos estudando. Quando você vê pregadores que pregam sem sermão, é porque eles já estão muito maduros aí, pra pegar a palavra de Deus, aonde ele já tem bastante conhecimento. Mas pra você que está iniciando, é sempre bom você ter uma folhinha de papel dentro da sua Bíblia, com pontos da sua pregação. Você tem que escrever tudo, mas na hora de você o quê? É igual quando no lixo, né? Nos lixão por aí. Eles jogam tudo fora, mas depois eles vão separando aquilo que vai ser usado pra isso, aquilo que vai ser descartado. É assim. Assim é na nossa pregação. No final da sua folha todinha, o que que vai acontecer? Você vai pegar as coisas principais e o Espírito Santo, que é seu amigo, que você também já preparou, né? Com consagração, com oração, porque a Bíblia diz que nós devemos o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Você orou, você buscou a Deus e o Espírito Santo vai te ajudar. Você fazendo tudo isso, você vai o quê? Ter mais segurança na hora de falar. Existem também alguns métodos de você aprender mais. Alguns deles são quando você escreve, né? Como eu falei pra você, quando você ouve e quando você também ensina. O que que você pode fazer? Antes de você pregar, você pode pegar uma pessoa mais confiante da sua família, uma pessoa com a qual você não tem vergonha e você pode estar passando aquilo que você estudou pra essa pessoa. Ali você vai estar também crescendo no seu conhecimento e ali você vai tendo mais segurança pra ministrar a palavra pra quem? Pra fora, tá bom? Então, se esse vídeo falou com você, se você ficou com alguma dúvida, eu quero que você me conte qual é a forma que você tem estudado a palavra de Deus, qual é a forma que você tem montado o seu sermão, qual é a maior dúvida que você tem, porque eu quero ler e quero responder seu comentário. Aqui, ó, vai estar o meu Instagram. Você não pode deixar de me seguir, porque lá eu coloco dicas, coloco também vídeos de pregações, eu também dou muitas indicações também e você vai estar por dentro do meu ministério, ok? Deus abençoe, em nome de Jesus. Ó, fica ligado, até a próxima! E aí